Olá pessoal, estamos de volta com o Hoje Notícias para trazer informações sobre o trabalho do vereador Nathanael. O protocolo, a mudança do protocolo é um projeto, pelo menos, de vacinação. Você vai saber por que já já. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Disque Areia do Luquinha Unicep Posto Econômico A gente tem notado problemas principalmente ideológicos, com a questão da vacinação contra a Covid. E uns preferem uma marca, outros preferem outra. Alguns não querem se vacinar e tal, e virou um problema isso aí. Então, o vereador Nathanael criou um projeto que está tramitando na Câmara Municipal sobre a mudança do protocolo de vacinação contra a Covid-19. Vamos conferir o próprio vereador explicando. Presidente, baseado no regimento interno, no artigo 197, inciso 3º, gostaria de pedir, em regime de urgência, a votação do projeto de lei 214 de nossa autoria, que estabelece a alteração no protocolo de vacinação da cidade de patrocínio para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19, devido unicamente à marca do imunizante. Tendo em vista o avançar da vacinação na cidade. Então, conversando com o jurídico da casa, eu peço o regime de urgência para a votação desse projeto. É isso aí, Nathanael. Palmas para você, porque é um projeto muito importante para a população toda. Quem não vacina, é lógico que coloca em risco também outras pessoas. Além dela, a pessoa não está vacinada, não está protegida, ela também causa problema para outras pessoas. Pode causar problema para outras pessoas. Então, é um projeto muito interessante esse. Vamos acompanhar isso aí e ver o que vai dar. Um abraço pessoal, muito obrigado, não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse material, de acionar o sininho para você sempre receber novas informações aqui da rede de hoje. E dá um like, porque isso ajuda a gente pra caramba na distribuição do material do YouTube, tá bom? Um abraço, até a próxima. Diz que areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Diz que areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios pra você. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço que o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. Legenda Adriana Zanotto